Bom pessoal, hoje vocês vão ver uma coisa bem diferente, simplesmente eu decidi mostrar aqui pra vocês as ofertas por notificador de frutas de 2023 e atualmente em 2024. Isso porque eu tenho alguns vídeos antigos trocando notificador de frutas e também tenho vídeos atuais. E o objetivo desse aqui é ver se as ofertas foram melhores, se estão oferecendo mais ou menos pelo notificador de frutas. Vale lembrar que em 2023 nem existia Kitsune ainda. E agora fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem muito. E tá, entramos aqui no servidor, aparentemente a galera tá trocando, então já vamos vir aqui e ver se tem oferta, né? Por no caso aí, frutinotifier. Ó, coloquei aqui o frutinotifier, vamos ver se a pessoa oferta alguma coisa. Colocou uma love, uma magma, ele quer trocar uma love por uma buda, só que não, não compensa pra mim. Aí, beleza, ó, outra pessoa veio aqui, vamos tentar colocar o frutinotifier. A pessoa colocou uma spirit, uma shadow, uma blizzard e uma fruta da pata. Infelizmente, não estamos olhando por isso agora, porém são boas frutas, né? Ó, tem apenas uma pessoa aqui, vamos ver se a pessoa vem aqui pra mesa de trade. É, no caso eu acho que ele tá em ficar, né, mano? Então... E não, ele veio. Beleza, bora ver aqui, ó. Colocar o frutinotifier. A pessoa colocou uma gravity, uma spider, uma love e uma magma. Bom, são frutas boas, porém pelo frutinotifier não dá, né, galera? Ó, a pessoa já está aqui, né, pra trocar, então bora lá, galera. Eu vou ter que confiar na pessoa, então essa oferta aqui é por 5 leopardes, tá? Ele vai colocar 5 leopardes e eu vou colocar o frutinotifier. Depois tem alguma outra etapa, né, com mais uma leopard. Vamos ver se a gente vai ser escamado ou não, se a pessoa vai ser honesta aqui. Bom, aceitei a oferta, beleza, ele já colocou as 4 leopardes. Top demais, até o momento, tudo certo. Ele precisa adicionar mais uma na próxima troca e vamos ver se ele vai ser honesto aí, né? E tá cumprindo com o que ele falou. Beleza, ele já veio pra troca aqui de novo. E pergunta se ele pode trocar duas dogues. E assim, eu queria a leopard, né, galera? Então a troca foi pela leopard, tem que ser a leopard. E eu vou colocar aqui pra trade, velho, no caso a permispin. Bom, é isso, mano. Custa 100 robux, eu já troco aqui e a gente já consegue mais uma leopard. Bom, no caso, falta ele aceitar, né? Não sei se ele tá com lag ou algo do tipo. E tá, galera, ele deu uma enrolada pra aceitar aqui. Mas, pelo jeito, vai dar tudo certo, né? Vamos esperar concluir. Perfeito, mano. Tudo certo. A gente está aqui com exatas 106 leopardes nesse exato momento. Mas tá, a primeira etapa de troca é isso daqui, mano. Fruit Notifier por 4 leopardes, né? Eu falei pro maninho que eu vou confiar nele, porque tem mais duas etapas fora essa, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos ver se vai dar tudo certo essa troca aqui. Ela é bem arriscada, porque ela é 3 etapas, manos. Então, ó, de certo, né? Se tudo der certo aqui, ele vai adicionar 2 dragon, né? E no caso, a doggy. E ele tem 3 spirit ainda, velho. Ó, colocou mais uma dragon, beleza. Doggy, spirit, perfeito. Aí eu vou colocar aqui pra trocar permquilo. Ele já tem a permquilo. Então eu vou colocar permispin. Beleza, ele não tinha permispin. Então, vamos tá trocando. Ó, 2 dragon, uma doggy e uma spirit. Agora, se tudo der certo, ele tem que colocar mais 2 spirit, tá, galera? Ó, realmente, ele já está aqui pra trocar. Cara, será que ele tem uma permichope? Eu acho que eu vou colocar a chope, hein, gente? Por 2 spirit, mano. E deixa eu ver um negócio, velho. A chope, ela custa 100 robux. E eu perguntei pra ele se ele pode adicionar mais alguma coisa pela permichope, né? Porque ele pediu a permichope. E beleza, ele colocou uma gravity. Perfeito, mano. Tudo bem, vou tá aceitando essa troca. Top demais, porque as 2 spirit já estavam inclusas na troca do notificador de frutas. Aí ele colocou a gravity pra conseguir a permichope agora. E GG, galera. Mas, beleza, galera. Eu tô aqui no segundo C agora. Vamos dar uma olhada aqui. Se alguém tem offer, né, pelo Fruit Notifier. Então eu já vou mandar aqui. Trading Fruit Notifier. Na verdade, eu já deixei até no Ctrl V aqui, que é mais fácil de anunciar, né? Inclusive, galera, nesse tempo... Calma aí, deixa eu só ver essa oferta aqui, né? Primeiro, ó. Uma T-Rex, Dog, beleza. Cadê o Fruit Notifier que eu não tô achando? Aqui, ó. Ok, coloquei o Fruit Notifier. Vamos ver a oferta da pessoa, né, ó. Uma Buda, uma Gravity, Ramble e Spider. O cara tem T-Rex e tudo isso e ofereceu só isso pelo notificador de frutas. Deixa eu mandar de novo aqui, ó. Trading Fruit Notifier, beleza. Deixa eu vir aqui pra essa outra cadeira. Vamos ver se alguém vai vir oferecer aqui, ó. Galera, tá tudo ali do outro lado, ó. Olhem pra cá, galera. Olhem pra cá. Ninguém tá olhando pra cá, gente. Aí, ó. Vieram pra cá. Um, pelo menos, veio pra cá. Ninguém faz oferta. Tá todo mundo vindo aqui falar, mas ninguém faz oferta. Aí, beleza. Uma pessoa decidiu vir aqui fazer oferta. Na verdade, é a mesma pessoa, véi. É a mesma pessoa. Tá, outro servidor aqui que eu vim, porque simplesmente aquele não tava com nada. Vamos ver se esse aqui a gente vai receber uma oferta super, hiper, mega top pelo Fruit Notifier. E olha só, galera. Inicialmente aqui com uma mamute. Uma fruta boa, mas ainda não é o que eu procuro, né? Ele, na verdade, tá querendo trocar essa mamute por outra coisa. Tá, vamos ver o que esse maninho oferece pelo Fruit Notifier. Colocou uma Shadow Blizzard. Sound e Buda. Ok, ok. São frutas boas e tals, mas ainda não. E, beleza. Ó, outra pessoa aqui tá oferecendo uma Spirit, uma Venom, uma Dog e uma Mamute. É, são boas frutas, mas ainda não pelo notificador. Inclusive, acabamos de encontrar aqui um inscrito do canal, galera. Deixa eu mandar um salve pra ele. Bom, bora lá. Vai ser aqui... Ele colocou duas Leopardes e duas Dragons. E eu acabei de lembrar uma coisa, galera. Eu vou ter que logar outra conta, né? Pra conseguir aceitar tudo. Mas, enfim, vou tá aceitando aqui essa primeira Offer. Beleza, já foi a primeira. Agora, bora lá. Mais uma, né, gente? Deixa eu perguntar pra ele qual é a Permi mais barata que ele não tem, né, galera? Eu vou ter que perguntar aqui qual é a Permi mais barata que ele não tem. Permi Rocket? É, ele tem Permi Rocket, hein? Será que ele não tem a Permi Chop? Quê? A mais barata que ele não tem é a Luz? Não tô acreditando. Nossa, galera. Ele falou, provavelmente sim. Falei pra ele conferir pra mim, por favor. Senão vai ser complicado aqui, velho. Colocar coisa pra dar 100%. Falou a Flame. Deixa eu ver quanto que vale a Flame. 550 Robux, galera. Nossa, velho. Será? Pior que é bastante fruta, né, gente? Eu vou aceitar, vai. Vou mandar uma Flame de brinde aqui pra ele. Cê é doido, mano. 550 Robux, cara, já tem quase toda a Sperm do jogo. Mas ele merece, né? É inscrito no canal. Tá todo feliz de estar fazendo trade. Então, ele merece. Ele merece, gente. É o brindezinho, né? Ó, esse servidor tá movimentado, hein? Vou ver se eu consigo entrar aqui na trade, velho. Não consigo entrar na trade. Ai, não consigo. Aí, consegui. Colocar Fruit Notifier. Tá, a pessoa colocou uma Shadow, duas Barrier, outra Barrier. É. Hum, não, mano. Foi mal. Vamos ver mais uma pessoa aqui com Fruit Notifier. Vamos ver o que a pessoa tem pra ofertar, ó. Uma Leopard, uma Control, Barrier e Diamond. Hum, não. Infelizmente, mano. Mas começou a ficar mais interessante, hein, galera. Leopardezinho aí. Bugou meu mouse, mano. Calma. Aí, consegui desbugar. Beleza. Coloquei o Fruit Notifier. Vamos ver o que a pessoa oferece, né? Pelo Fruit Notifier. Ele colocou uma Dragon aqui. Será que ele vai colocar mais alguma coisa? Uma Love. Magma. E eu acho que é mais nada. É, infelizmente não vai dar pra trocar. Vou estar esperando aqui que ele falou que é a segunda ceia mesmo. Ó, já tá aqui no servidor. E ó, a pessoa já tá aqui, mano. Então, bora colocar o Fruit Notifier. E ver a oferta aqui mesmo. Uma Leopard, Duas Leopardes, Três Leopardes e Quatro Leopardes, véi. Vou estar aceitando e já vai ser perfeito demais, mano, essa troquinha aqui. Nossa, galera, GG, mano. Aí, ó, beleza. A primeira pessoa vai oferecer aqui pelo notificador. Vamos ver. Que temos de oferta. Começando aqui por uma Control, outra Control, uma Venom e T-Rex. É uma boa fruta, né, velho? Realmente são boas frutas, na verdade. Vamos ver aqui, outra oferta, Leopard, Dragon, Spirit, que é mais T-Rex. Opa, tirou uma e colocou Shadow. Na verdade, tá mostrando as outras frutas, né, que eu acho que possivelmente ele poderia ADD. Frutas boas, porém ainda não pelo notificador, tá, galera? Vamos ver aqui, Fruit Notifier. Vamos ver a offer dele. Bora lá, Fruit Notifier de novo. Ele queria duas vezes drops ali, né, mas realmente a gente só tá fazendo vídeo trocando Fruit Notifier nesse. Ô, galera, duas Dragons até o momento, três Dragons, quatro Dragons, mano. É a melhor oferta até agora. E ele falou que tem duas Leopardes, cara. É, galera, até que é uma oferta que dá pra aceitar aí, mano. Deixa eu perguntar aqui se alguém tem Dragon e Kitsune, né? Tá, beleza. Basicamente, vamos ver aqui. Mais oferta pelo Notifier. Aquela outra tava realmente muito boa, tá, galera? Então eu tô pensando naquela oferta já. Ó, colocou aqui Controls, né? Colocou duas Venoms. Tá mostrando as outras frutas, né? Que são frutas realmente muito boas, porém ainda já teve ofertas melhores, né? Até o momento já teve ofertas melhores mesmo. Ó, Mamute, Control, Shadow. Deixa eu perguntar pra ele quantas ali, ó. Que o Arthur tá falando que tem Kitsune e Dragon. Ó, o Cadu ofertou aqui Mamute, Control, Shadow e Graft. São boas frutas também, né? Mas infelizmente, pelo notificador não dá pra trocar. Não vale a pena pra mim. Vamos ver aqui outra oferta, tá, galera? E vamos dar uma olhada. Porque tem oferta aqui que já vale a pena trocar, né? Das quatro Dragons e duas Leopardes e tal. Já dá realmente pra trocar aí pelo Fruit Notifier. E tá, vamos ver o outro maninho aqui. Que no caso é o Arthur, né? Deixa eu ver o que ele tem aqui de offer, mano. Ele falou que tem Kitsune, duas Dragons. Vamos ver a oferta dele, ó. Uma Kitsune, uma Dragon, outra Dragon. Beleza. Ele colocou aqui uma Dog, mas ele disse que tem mais coisa. Tem T-Rex. Vamos ver se ele tem mais coisa ainda. Ó, ele vai adicionar uma Kitsune, T-Rex e duas Dragons, né? Vou perguntar pra ele se ele tem ADDs, basicamente. Deixa eu perguntar pra ele quais. Beleza, ó. Vamos ver aqui. Ele falou que tem ADDs. Então, fora aquelas frutas, vamos ver o que ele tem pra ofertar mais aqui, galera. Ó, Spirit, Venom, Dog e Mamute. Top, velhos. Eu vou falar aqui, ó. Se você ADD essas frutas também depois, eu aceito pelo notificador. Vou falar aqui pra ele, basicamente, ó. O outro aqui falou também que tem quatro Dragons, duas Elpards, uma T-Rex, uma Dug e duas Mamute. Bem interessante, cara. Eu falei pra ele colocar as primeiras, as melhores frutas primeiro, então, né, basicamente. Que eu vou tá trocando com ele, galera. Vai ser uma troca de duas etapas, então, ó. Primeiro aqui vai ser a Ketsune, Dragon, outra Dragon e uma T-Rex, né. Então, vou tá aceitando aqui, inicialmente. E tem, simplesmente, outra etapa depois dessa, beleza, galera? Então, ó. Já foi aqui a primeira etapa. Vamos lá agora. De novo. Ok. E vamos aceitar aqui a outra etapa. Deixa eu ver se ele tem Perm Rocket, tá? Ele tem Perm Rocket. Deixa eu perguntar pra ele. Qual a fruta mais barata, Perm, que você não tem? Ele falou a Chope, galera. Vou comprar aqui pra ele a Chope. Calma aí, calma aí. Um segundo. Sem Robux. Já vou jogar aqui pro inventário. E GG, galera. Bora colocar aqui a Chope. Já vou tá aceitando. Olha só. Spirit Venom Dogma Mut top demais, gente. Top demais a ofertinha aí, ó. Conseguimos aí trocar um notificador com os inscritos. Ó, o Guiba falou que é a segunda trade que ele faz comigo já, véi. Caramba, mano. Deixa eu perguntar já primeiro pra ele, galera. Qual que é a fruta mais barata que... Ah, é a Spin. Beleza. Eu vou ter que logar na outra conta, beleza? Bom, gente. Eu vou ter que entrar na minha conta, é... Click Legend lá. Pra conseguir aceitar o resto das outras frutas. Aí, beleza, ó. Já falei pra ele. Eu vou simplesmente comprar a Spin aqui, né? E vocês vão entender por que que, do nada, vai aparecer algumas contas nessa série do 1 ao 2.550. É por causa dessa trade aqui, basicamente, tá? A gente vai pegar duas T-Rex. Mas eu vou passar pra minha conta principal, então... Basicamente, não vai mudar nada na série, tá? Depois, assim que eu puder, eu vou passar essas frutas aqui. E, basicamente, então, a gente vai ter aqui mais duas T-Rex e mais duas Leopardes também, né? Vamos ver o que eles vão falar aqui, ó. Ele mandou um clique. Oi, é a segunda trade que eu faço contigo. Ô, louco, qual foi a outra? Deixa eu perguntar. Eu quero lembrar qual que foi a outra trade. Ah, T-Rexperm? Ah, tá. Então, eu troquei com ele uma T-Rexperm, galera. E veio uma pessoa aqui. Então, vamos ver a oferta por Fruit Notifier. Uma Spider. Vamos lá. Barrier. E aceitou. É, ali fica difícil, meu amigo. Infelizmente, não dá. Eita, tem uma Dragon aqui. Ô, o Dragon aqui, galera. Rapaz, o PvP ali tá frenético, hein? Galera, não tá querendo trocar no servidor, não. Eles tão aí querendo ir PvP. Vamos ver se a gente acha outro servidor? Porque aqui eu acho que a gente não vai conseguir nada. A galera tá mais focada no PvP ali mesmo. E, ó. Já cheguei aqui nesse servidor e já tem bastante gente trocando. Então, eu vou colocar um Fruit Notifier aqui. E eu vou colocar um Trade em Fruit Notifier. Dragon aceitou? Então, não tem como. Vamos ver se tem mais pessoa que oferece, ó. Vou vir aqui. Opa. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Aí, beleza. Vamos ver. Fruit Notifier. Cara, se eu não me engano, eu já vi essa pessoa aqui trocando. Eu não sei. Deixa eu mandar um Trade em Fruit Notifier de novo. Vamos ver. Control e Love também, infelizmente, não tem como. E vamos ver mais oferta aqui pelo Fruit Notifier. Vamos ver aqui o que o Alex tem pra oferecer pra gente. Ó, uma Fênix. Ok. Começou com uma Fênix aqui. Vamos ver mais. Opa. Control. Deu uma melhorada aqui já. Já subiu o nível da oferta. E aceitou. É. Infelizmente, não tem como. Vamos vir aqui pro próximo. O Bacon. O que ele tem pra oferecer no Fruit Notifier? Uma Venom. Uma Shadow. Tã-tã-tã-tã. Rumble. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. O último. Gravity. São três frutas míticas, né? Bem legal. Mas pelo Fruit Notifier, como eu disse pra vocês, galera, infelizmente, não tem como. Já vim aqui pra um outro servidor. E deixa eu estar falando aqui no chat. Trading Fruit Notifier. E vamos ver, ó. Primeira oferta aqui pelo Fruit Notifier. Uma Gravity. Uma Love. O que mais? Vamos ver aqui se ele oferece aí umas Leopardes. Leopardes, por gentileza. Inclusive, galera, eu esqueci de ver lá no terceiro Sia, né? Mas vamos esperar ele terminar a oferta. Tá, ele já aceitou. Então, realmente, não vai ter como. Opa, tem mais uma pessoa aqui. Deixa eu estar falando aqui de novo. Trading Fruit Notifier. Vamos ver se alguém tem uma outra oferta, né? Esse cara aqui já fez oferta? Ele foi a mesma pessoa? Eu não lembro, Nick. Eu realmente não lembro. Mas, ó. Uma Gravity Love. É a mesma pessoa, né, galera? Então, eu já vi essa oferta. Ok, ele chegou aqui. Então, bora colocar o Fruit Notifier. Vamos ver se a pessoa vai ter as quatro Leopardes mesmo. E, ó. Uma Leoparde. Duas Leopardes. Três Leopardes. E a última foi também. Vamos estar aceitando mais uma troca aqui. E conseguir mais quatro Leopardes, galera. Top demais isso daqui, mano. GG. Já foi. Vamos ver aqui o que essa pessoa oferece pelo Fruit Notifier. Será que ele tem oferta, galera? Ih, saiu. Saiu. Eu acho que ele não tem oferta pelo Fruit Notifier, não. Ó, mais uma pessoa aqui. Ah, mas essa pessoa já ofereceu, galera. Ó, vamos ver aqui esta oferta pelo Fruit Notifier. Uma Control, uma Venom, uma Gravity, ó. Três frutas místicas e uma Portal. Top as frutas, né, mano? Mas, infelizmente, pelo Fruit Notifier não tem como, tá? Deixa eu mandar um boas frutas. Eu pergunto, posso tirar uma foto? Pode tirar a foto aí, maninho. Ó, toma ali. Cadê? Vai tirar aqui? Olhando pra cá, ó. Ó, toma. Essa pessoa aqui eu não lembro se fez oferta aqui pelo Fruit Notifier ainda. Então, vamos dar uma olhada. Ó, começou com uma Gravity aqui. E... Que mais? Será que... Ó, tirou a Gravity. Colocou uma Love e aceitou, hã? Ai não, né, meu amigo? Ai não. Vamos trocar de servidor então, galera. Vamos tá trocando de servidor aqui. Nossa, esse servidor aqui tá lotado, galera. Eu acho que nesse servidor a gente consegue, ó. Já vou falar aqui na cadeira de troca, que eu troco o Fruit Notifier. E vamos ver a primeira oferta pelo Fruit Notifier, galera. Spider, Magma... Eu tenho a impressão que em outro vídeo a gente trocou com essa pessoa aqui. Esse nome não me é estranho. Vamos ver se ele vai adicionar mais alguma coisa. Estou esperando aqui, né? E... Bom, eu acho que é isso, né, mano? Eu acho que realmente é isso. Você aceita, te dou o Dogperme. Só se aceitar... Mas eu... Será que é esse canto? Será, galera? Será? Vou nem falar nada, né? Vou nem falar nada. Deixa eu mandar aqui de novo. Trade em Fruit Notifier. Tadadão! Será que a gente consegue alguma oferta super top aqui, mano? Pra gente trocar o nosso Fruit Notifierzão? Ruber, Diamond, Dark e Spike. E aí, galera? Não vai ter como. Não vai ter como, infelizmente. Deixa eu mandar aqui de novo, ó. Trade em Fruit Notifier. Vamos lá, galera. Ofertas. Preciso de ofertas pelo Fruit Notifier. Será que essa pessoa já ofereceu? Não lembro. Eu acho que não, né? Ó, vou colocar o Fruit Notifier aqui. Vamos ver. Poenix, Barrier, Fruta da Pata e aceitou. É, aí infelizmente não tem como, maninho. Será que eu consigo alguma trade lá no terceiro CIA, galera? Essa pessoa quis fazer oferta pelo Fruit Notifier, né? Então vamos ver. Vamos ver qual que é a oferta. Ó, Control, começou com Control, Portal, Gravity. E agora o que mais? Spider. São boas frutas, galera. Mas como eu disse pra vocês, o Fruit Notifier vale bem mais, né? Será que outra pessoa oferece aqui, ó? Vamos ver nessa outra cadeira. Ah, essa pessoa já fez oferta. Mas vamos ver se ele vai mudar a oferta. Ó, Fênix. Tã-tã-tã-tã. Fruta da Pata. Tem mais dois slots ainda. Vamos ver, vamos ver. Será que ele está pensando o que vai colocar? Ou está procurando alguma determinada fruta? É, gente. Eu acho que essa é a oferta dele mesmo, viu? Então, infelizmente, não vai ter como. Bom, vamos lá no terceiro CIA, então. Vamos ver se a gente consegue alguma oferta por lá. Tem mais gente aqui parecendo que quer trocar pelo notificador de fruta. Então vamos ver. Ó, vou colocar aqui o Fruit Notifier. Inicialmente aqui, ó. Quatro Dragons. Beleza. Deixa eu perguntar pra ele. Quais são os ADDs? Vou perguntar, né? Quatro Dragons até que é bem legal. Porém, teria que ter ADDs aí pra gente trocar pelo Fruit Notifier. Ele falou que tem duas T-Rex. É, eu vou falar pra ele aqui que eu vou pensar. Tá, vamos ver aqui a outra oferta, galera. Pelo Fruit Notifier. Inclusive, o Adrien aqui falou que dá quatro Dragons, quatro Control, Dog, T-Rex e duas... Mais alguma coisa. Nossa, velho. Parece que tem muita fruta envolvida aí. Ó, ele falou que dá mais fruta também. Tem uma Shadow, Venom. Ó, o Gibba aqui falou que dá quatro Dragons mais duas Leopardes. Interessante. Interessante, hein? Tá, vamos ver aqui. Basicamente, essa pessoa não fez oferta ainda, né? Eu acho. Que são quatro Dragons aqui, gente. Perguntei aqui pro Adrien, né? Qual que são os ADDs, né? Vamos ver. Quatro Control, Dog, T-Rex e duas Buda. Seria uma trade de três etapas, né, velho? É realmente meio complicado, cara. É meio complicado. Opa, uma pessoa chegou aqui, hein? Vamos ver se a pessoa vem trocar. Vamos ver a oferta. Opa, primeira oferta aqui no Terceiro Cia. Pelo Fruit Notifier Goiabada. Olha só, uma Leopard, uma Shadow Gravity. E vamos ver a quarta fruta. Tã-tã-tã-tã. Ah, é meu inscrito. Opa, e aí? Tô gravando aqui. Tô... Falei pra ele, ó. Infelizmente pelo Fruit Notifier não tem como trocar, mano, mas são boas frutas, tá? São realmente boas frutas. Eles pediram o print, ó. Então bora tirar o printzinho aqui. Eita, galera, encheu aqui a mansão, velho. Encheu. Inclusive, salvezão aí pra galera que é inscrito do canal aqui. E vamos ver se alguém tem mais alguma oferta, galera. Vamos ver, vamos ver. Fruit Notifier. Vamos ver os inscritos aqui se eles estão com as frutas top, hein? Ó, uma Leopard, uma Dragon, Spirit e Control. Boas frutas, boas frutas. Falei aqui pra ele, mas pelo Fruit Notifier a gente tá querendo ver aí, ó. Tipo, quatro Leopard, né, galera? Quatro Leopard. Ó, Shadow, Blizzard. Tã-tã-tã-tã. Olha, gente, é que eu não tô fazendo outras trocas agora. Senão eu faria outras ofertas pra galera, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Arthur. Ah, ele já tem o Fruit Notifier. Porque ele já tem o Fruit Notifier, galera. Já tem o Fruit Notifier. Deixa eu falar, você já tem. Mandei um você já tem, realmente. Vamos ver essa outra pessoa aqui pelo Fruit Notifier. O que você tem de oferta, meu amigo? Uma Control. Eu não vou PVP agora não, galera. Eu tô fazendo vídeo de trade aqui. Que eles estavam me chamando PVP. Fruit Notifier. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E começando com uma Light, Diamond, Revive e uma Dark. É, não tem como, maninho. Não tem como. Bom, gente, vamos procurar outro servidor aqui então, né? Eu já mudei pra uns 45 servidores aqui, mas alguma hora a gente vai achar. E ó, galera, cheguei aqui no outro servidor. E tem uma galera trocando, hein? Tem uma galera aqui que já tá falando no chat. Trade Portal, Love, Quake, Magma, Buda. Valor várias frutas ali. Vamos ver a oferta por Fruit Notifier, né, mano? Vamos ver aí o maninho. Control. Começou com Control, Portal, Top, Buda também. Show de bola. São frutas ótimas, frutas boas. Love também. Mas é o Fruit Notifier, né, galera? Eu vou tentar fazer uns vídeos aí depois com Game Pass mais baratas, né? Assim dá pra gente fazer muito mais trocas. Eu acho que vai ser mais interessante. E assim, gente, geralmente quando eu troco essas frutas permanentes, eu já vejo, tipo, o pessoal fazendo oferta pra mim na DM mesmo já, né? Que aí eu só vou no servidor junto com a pessoa e já troco. Porque é mais difícil encontrar pessoas que têm 4 leopards, né? 4 slots também. E agora, se a gente for trocar o Game Pass menor, aí dá pra trocar por menos coisa. E aí dá pra conseguir realmente aí fazer várias trocas, tá? Então, ó, vou falar aqui de novo. Trade em Fruit Notifier. Essa pessoa já fez... Ah, já fez. Já fez oferta. Inclusive, ó, acho que o Nicolas aqui me reconheceu. Então já fica um salvezão pro Nicolas aí, cara. Ó, vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se ele tem oferta top por Fruit Notifier, galera. Ih, eu acho que ninguém vai trocar mais não, hein? Deixa eu ver. Trade em Fruit Notifier de novo. Vou falar aqui só pra confirmar. E, ó, ele veio trocar aqui o Nicolas, hein? Então vou colocar aqui esse Fruit Notifier. Opa, começou com o Leopard aí, o mano, o Nicolas, hein, mano? Nicolas aí colocou já uma Leopard, uma Spirit. Vamos ver o que mais. Uma Venom e Blizzard, cara. Realmente muito, muito boa oferta. Muitas frutas boas aí. E como eu disse pra vocês, galera. Se desse, né, se a gente pudesse aí fazer de Game Pass menores, eu estaria trocando com certeza alguma outra coisa por isso. Porque são frutas realmente muito boas. Deixa eu falar aqui. Frutas, frutas muito boas. Vou falar aqui pra ele. Frutas muito boas. Porém, por essa troca, infelizmente, não tem como, né, maninho? Realmente, o Fruit Notifier aí eu acabo pedindo mais frutas porque é uma Game Pass bem cara. 2.700 Robux, né? É bem caro mesmo. Então, por isso tem que ser mais frutas aí. Inclusive, um salve aí pro Luiz. Meu xará, ó. Meu xará, galera. O Luiz. Ó, coloquei aqui o Fruit Notifier. Beleza. Quake. Começando com uma Quake aqui. Vamos ver. Ele mandou um A. Ele mandou um A. Ele mandou um A seco. Tem em Buda? Cara, é pior que eu tenho. Pior que eu tenho. Mas tô fazendo um vídeo só trocando Fruit Notifier. Pior que esse vídeo aqui é só trocando Fruit Notifier. Inclusive, um salvezão pro Luiz, que é meu xará. Meu xará mesmo. Ele simplesmente não quer trocar pelo Fruit Notifier. Ó, coloquei aqui. Fruit Notifier. Beleza. Vamos ver a oferta, ó. Primeiramente, uma Leopard. Mamute. Tirou a Mamute. Deixou uma Leopard só. T-rex. Colocou uma T-rex. Outra T-rex. Beleza. E outra T-rex. Três T-rex e uma Leopard. São boas frutas, mano. Mas, infelizmente, não tem como, tá? Realmente, não tem como pra trocar pelo Fruit Notifier. A gente consegue frutas mais valiosas. Então, ó. Começou aqui com uma Doggy. Outra Doggy. Uma fruta que eu gosto muito, inclusive, né, mano? E uma Spirit. Não. Tirou a Spirit. Vai botar outra coisa? Control. Colocou uma Control, galera. Boas frutas também. Mas, pelo Fruit Notifier, a gente tá buscando mais. E, ó. Vamos ver se vai dar certo isso daqui, galera. Vou colocar o Fruit Notifier. Ó. Uma Kitsune. Duas Kitsunes. Três Kitsunes. GG. Né? Vamos tá aceitando isso daqui. É, galera. Deu certo, mano. Deu certo a troca. Mas, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam do resultado entre os notificadores que a gente trocou em 2023 e agora. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixar aquele seu likezão se você gostou do vídeo.